Eu acho que vocês podem esperar da minha carreira solo, novidade, eu acho que vai ser o novo lado de Anny Gabriele, que ainda não foi mostrado antes, sabe? Então, música, definitivamente, mas também todos os meus outros lados se aflorando, desde como atriz, como tudo, assim, vai estar tudo muito mais presente. O horizonte me pede pra ir tão longe, será que eu vou? Quem tentou? O meu processo de seleção, ele foi longo, mas eu acho que o tempo inteiro eu só mantive o foco e eu sabia o que eu queria, e eu fiz de tudo, assim, pra chegar lá, e mantive o foco em mim, sabe? Em me evoluir, é muito fácil a gente se comparar com as pessoas, e a gente pensar, ai, eles querem que eu faça isso, mas eu sempre me mantive só fiel a mim mesma, quem eu sou, e me esforcei muito, então essa é a principal dica que eu dou pra vocês, não pensem em, ai, fulano faz assim, fulano faz assado, faça o seu, faça do seu jeito, mantenha o seu foco e acredite muito, é fácil a gente achar que não vai dar certo, mas continue acreditando que uma hora dá certo. Um beijão pra galera do Balanço Geral aí, e todo mundo que tá assistindo, vem pro show dia 19 de novembro, Forever United Tour, minha despedida no Allianz Parque aqui em São Paulo. Aê, legal, beijo, você viu a menina, grande Danilão, agora a menina do Japão já mandando um português na lada, a Rina. Ela é muito lindinha, né? Ela vai fazer muito sucesso. A ela aí, um beijo, a Judite quer cantar, o que você vai cantar? Você vai cantar a Ana e a Gabriela? Eu vou ser do Nerd United, eu vou representar ela agora. Vai. É a música da Moana. Será que eu vou? Ninguém tentou. Essa Judite canta demais, hein? Parabéns, Judite. O sonho da Judite, inclusive, é ir pra Disney. O máximo que ela foi foi no Play 100.